Explica a sua camiseta! Franklin Paulino, você quer explicar o Franklin Paulino? Você tem a camiseta um fregão! Um fregão! Apenilha dele é o fregão! Olha só, gente! Franklin Paulino é um... Pra mim, um dos grandes bateristas do mundo É... É fácil reconhecê-lo no disco Futuro Proibido Rita Lee Tutti Frutti O disco tem o solo de Ovelha Negra, do Miscarini Ele depois tocou no Camisa de Menos, né? Não, tem uma carreira nova Tocou no Camisa, cheguei a ver no show no Camisa, né? É, é, é... Sabe que uma vez encontrei o baterista do Primes No Charles Edward Que que Deus não tenha E... Daí a gente conversando O Franklin, não sei o quê Ele veio de nossa mesa Vocês estão falando sobre o Franklin Paulino? Ah, sim! É coisa nossa, né? Não, eu... Uma das minhas maiores influências é o disco Futuro Proibido Esse cara é... Ele falando, o cara do Primes falando Esse cara é um deus da bateria O que é o disco? É...